Música Meu caro buscador de conhecimento, aqui é o professor Fernando Pontes do canal TV Filar 3. Hoje com um vídeo especial para vocês, um vídeo de reflexão, um vídeo de agradecimento por tudo que o canal tem proporcionado a mim, a minha vida e para que vocês pensem e reflitam sobre tudo. Preste bastante atenção. Inicialmente quero dizer o seguinte, estou aí completando hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, seis meses de canal. Tempo muito pequeno para um canal, nem começou a engatear. De um tempo para cá, um leve crescimento muito importante. Com a ajuda de vocês, meus queridos inscritos, meus queridos apreciadores de um bom conteúdo. Tenho tentado fazer um conteúdo importante, relevante e que venha a solucionar de alguma forma a vida de cada um que está assistindo. Peço que continue, novidades e coisas boas acontecerão. Então, dentro da minha rotina, dentro do cansaço, dentro das minhas possibilidades, tenho colocado de segunda a sexta, a partir das 17 horas e 30 minutos, conteúdos muito bons. E eu não estou dizendo isso porque é o meu canal, estou dizendo isso porque algumas pessoas realmente falam muito bem sobre os conteúdos. E se não agradar um, vem agradar o outro. Temos conteúdos de filosofia, geralmente isto acontece às quintas-feiras, no dia de hoje, que eu abro um precedente justamente para esta mensagem, que não deixa de ser filosófica também. Não é verdade? Não é verdade? Nas terças-feiras, conteúdo de arte no nosso quadro Uma Pausa para a Arte, trazendo uma novidade também em arte aí em breve, talvez ainda este mês. Muito boa, que vai contar histórias de pessoas que vivenciam ou têm habilidades dentro da arte. E, nas sextas-feiras, nossas reflexões são boas. Temos uma playlist de autoajuda que contém muitas reflexões, que talvez você ainda não tenha assistido. E, nas segundas e quartas, nosso inglês, explorando vários âmbitos. Mas aí, para não perder o costume, todos me conhecem, esta semana, em uma das minhas aulas de filosofia, eu contei uma história que hoje não é sexta-feira, mas merece uma reflexão muito boa. Ela tem vários nomes, mas eu a chamo de o náufrago. Então, certa vez, um homem estava ilhado, havia uma grande enchente ali na sua cidade e ele acabou ficando em um lugar onde ele não poderia sair. Um homem de muita fé pediu a sua oração a Deus por tudo que estava acontecendo e pediu ajuda, clamou por ajuda. E, no seu pedido de ajuda, com pouco tempo depois, um barco, uma pequena embarcação, passou e ofereceu ajuda. E aí, ele disse, não, muito obrigado, Deus vem aqui me ajudar, Deus vem me ajudar, eu já fiz minhas orações. Aí, o dono do barco compreendeu e foi embora. E ele ainda continuou na sua oração, pedindo que Deus o salvasse, que fosse ali, estender a sua mão para lhe ajudar. E, novamente, passa outro barco maior, oferece ajuda e ele tem a mesma atenção, disse, não, não, daqui a pouco Deus vem aqui e vai me ajudar. E o outro barco segue, continuando nas suas orações, clamando, pedindo, e aí vem um helicóptero, a sua ajuda. E ele, novamente, diz que não aceita, porque Deus estará lhe ajudando. Pouco tempo depois, a água sobe muito e ele acaba morrendo. E aí, nós pensamos o seguinte, Deus deixou ele morrer, o que foi que aconteceu? Ele não tinha fé suficiente, ou ele não acreditou e não entendeu a ajuda que Deus ofereceu por três vezes? O que vocês acham? Meus caros amigos, realmente, o que aconteceu, é o que acontece na vida da gente. Muitas vezes, Deus oferece ajuda de uma determinada maneira que não entendemos que ajuda é essa. E acabamos pensando que Deus não está nos ajudando, que Deus virou as costas para nós. Sabemos que são nos momentos difíceis que Ele estende a mão e, muitas vezes, não entendemos a sua ajuda. Esperamos algo da forma que queremos, mas, na verdade, Ele dá um sinal que aquilo ali vai te servir, talvez não para resolver da maneira que você queira, mas para te ajudar de algum modo. E, nesse sentido, temos que saber que tipo de ajuda estamos querendo, o que é que nós estamos querendo e o que é que Deus está nos oferecendo. Meu irmão e minha irmã, pense bastante nisto aí que eu estou dizendo. Dentro deste conteúdo, quero mostrar-lhes mais um fato. Este foi bem verídico e realmente aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Certa vez, o homem estava para ir para um compromisso e já estando atrasado, porque ele teria que estar lá em uma determinada hora e não poderia atrasar de jeito nenhum. Desta forma, sua esposa estava se vestindo, se arrumando, se maquiando e aí o atraso aumentava. E ele, nervoso, desesperado, já estava soltando farpas. Estava muito nervoso com esse atraso, dizendo coisas. E, então, ele saiu com 15 minutos de atraso. Chegando em determinado lugar, ainda próximo da sua cidade, que ele teria que ir de uma cidade para outra, ele presencia um acidente. E, ao ver o acidente, viu que um casal morreu devido ao acidente. E, então, mais ou menos, ele sondando, ele perguntou, quanto tempo faz que ia acontecer esse acidente? Ah, uns 15 minutos. E, aí, veio na cabeça dele, meu Deus, se eu não tivesse me atrasado, poderia ter sido comigo. Ficou esta dúvida. E, aí, o que é que vocês têm a dizer? Muitas vezes, acontecem coisas na vida da gente que ficamos irritados, ficamos nervosos. E, depois, sabemos de determinadas situações que entendemos que Deus agiu na tua vida e te salvou, te deu um livramento. E você já agradeceu por isso? Então, agradeça constantemente. Agradeça sempre. Se deu certo, agradeça a Deus. Se não deu certo, agradeça. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso tempo. E a gente espera algo que aconteça naquele tempo. E, quando não acontece, ficamos irritados. E, agora, me dirijo especificamente a você que está assistindo esse vídeo. Você que se sente desmotivado, você que se sente que realmente não está crescendo aqui na plataforma, ou não está crescendo profissionalmente, ou até com problemas pessoais. Levante a cabeça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu caro inscrito aqui do canal. Levante a cabeça, porque você conseguirá. Muitas vezes a gente pensa que a plataforma, ela é a nossa inimiga. Mas, como tudo na vida, nós temos que aprender a conviver com o momento, a vivenciar este momento e tentar, se você não consegue nadar contra a maré, tente nadar a favor. Tente levar todas essas provações com uma aprendizagem. O tempo que estamos vivendo é um tempo muito difícil. E precisamos saber analisar, saber filtrar tudo o que está acontecendo de ruim. O que está acontecendo de ruim servirá sempre como aprendizagem. Ninguém nasceu sabendo de nada. E também quero dizer o seguinte, muitas vezes fazemos conteúdo, nos esforçamos. Tentamos colocar um vídeo aqui no canal que agrade. E tem pessoas que simplesmente querem inscrever no seu canal, para que você se inscreva no canal dele. Veja bem o que você está fazendo. Você não está fazendo conteúdos para que alguém passe em uma vitrine e olhe apenas para aquele manequim e ache bonito e vá-se embora. Você está criando conteúdo para que as pessoas aproveitem, para que as pessoas usufruam, para que as pessoas curtam e aprendam com o que você está colocando. E se algumas pessoas não fizerem desta maneira, não fique triste. Nem Jesus, Filho de Deus, agradou a todos. Não seremos nós simples mortais que faremos com que todos se agradem do nosso conteúdo. Então, esta mensagem é para você. Espero que reflita, espero que analise, espero que entenda tudo o que eu coloquei aqui. Continue se esforçando, tenham bastante fé e acredite no seu potencial. E lembre-se, valorize a quem valoriza você. Não dê atenção àqueles que não ligam para o seu trabalho. Dê a devida atenção àqueles que estão com você a cada momento. E de um tempo para cá, eu tenho percebido, muitas pessoas acompanham. Alguns quando têm tempo, outros constantemente e outros só de passagem. Então, isso é normal. Canal que é canal, até os grandes canais acontece isso. Então, não há porquê pensarmos que não é possível. Uns são mais lentos, outros são mais rápidos no crescimento. Mas, eu não vou dar atenção a duas situações bastante negativas que aconteceu. Uma, algumas pessoas dizendo que canal de educação não cresce, então desista disso. Jamais existir. Sempre insistir. E a outra, são aquelas pessoas que realmente não te valorizam. Estão só de passagem. Não há porquê a gente ficar pensando nisso. Então, levante a cabeça, vamos juntos nessa plataforma. Estarei, sempre que possível, colocando mensagens, conteúdo de qualidade, tudo para apreciação de vocês. Espero que tenham gostado. Aqui é o professor Fernando Pontes, do canal TV Filatéis, trazendo uma mensagem de agradecimento, de motivação para vocês. Meus caros buscadores de conhecimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.